Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aí para trazer um tutorial para vocês de um problema que eu estava tendo aqui na minha Orange, ok galera? Para instalar a demo do FIFA 20. Outra vez você tem a mente se tem esse problema e você não sabe como resolver, galera. Que é o seguinte, rapaziada. Pode ser vários problemas que pode estar acarretando, ok? Minha rede está bem lenta neste momento, está rodando só 130 QB, ok rapaziada? O que estava acontecendo é que eu estava iniciando o download e sempre ficava no 0 QB, rapaziada. A rede estava funcionando, mas mesmo assim ficava no 0 QB e com isso eu não conseguia baixar, galera, a demo do FIFA 20, ok rapaziada? Ou às vezes voltava para trás do download, baixava tipo o CMB quando o vídeo estava no 0 de novo e não entendi o motivo disso acontecer e agora eu descobri como faz para resolver isso, ok rapaziada? Primeira coisa que você vai fazer, você vem aqui em painel de controle e você vai colocar aqui, galera, achar opções de internet, ok? Eu vou botar aqui em opções de internet, a minha já apareceu aqui, ó. Você clica aqui, rapaziada, e vem em conexões. Conexões, você vai vir aqui, ó, configurações da LAN e desmarca essas duas caixinhas, ok galera? Desmarca essas duas caixinhas, ok? Você vai vir de novo aqui, vai vir na sua Orange, galera, e você vai fazer o seguinte, mano. O meu aqui agora está desabilitado, ok? Você pode muito bem vir aqui em executar o programa como administrador, assinando a caixinha e OK aplicar. Você pode muito bem vir aqui e colocar aqui, ó, executar como administrador. Você fazendo isso, você inicia aqui a Orange, galera, e pra mim isso resolveu. Isso vai resolver pra você, né galera? Acredito que resolva também, velho. Acredito que seja um problema de todo mundo que está acontecendo. Mas qualquer dúvida que você tiver, rapaziada, deixa nos comentários que eu trago mais qualquer coisa aí pra vocês, ok? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos e falou! Tchau!